Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo coração Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo coração Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo coração A quem não pede nada e em troca dá amor Ao que não desespera, pois sabe o seu valor A quem um grande amor deixou na solidão Desejo boa sorte de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração A todos que a tristeza não conseguiu vencer Ao que aposta alto, sem medo de perder Aquele que ao ódio responde com perdão Que tenha boa sorte de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração A quem eu dei um dia o meu maior amor E a força do destino pra sempre separou Boa sorte, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte A todos que hoje sentem coragem pra sonhar Ao que partiu agora e ao que quer regressar A quem semeia o cligo e ao que reparte o pão Boa sorte, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração